Santa Teresa, quanta pureza Entre as decisões o meu chamado é amar Que chovam rosas sobre a terra Uma graça alcançada a tudo Que a encontra ainda muito nova Perdeu a tua mãe e então foi criada por teu pai Tuas irmãs sempre muito amada por todos os seus Mas não sabia o tamanho do propósito de Deus Sua irmã mais velha que era teu amor materno Veio a decidir para a vida o Carmelo Teresa triste com essa decisão Ficou muito doente e encontrou a depressão E numa noite chorando no seu quarto sozinha Viu algo diferente na imagem de Maria Sua cura se viu a imagem sozinha Santa Teresa, quanta pureza Entre as decisões o meu chamado é amar Que chovam rosas sobre a terra Uma graça alcançada a tudo Que a encontrar e com o sonho de mudar a humanidade Só não podia ser freira por conta da pouquidade Após receber muitos não do Papa Veio a se tornar uma freira enclausurada Toda sua vida se dedicou a oração Sempre servindo e orando por cada geração Sua vida foi bem curta mas foi muito forte Que é venerada até os dias de hoje E no seu leito de morte até ali por amor Muito pelo contrário deixou de lado a dor Dizendo entrego minha pequena alma Ao meu amor Santa Teresa, quanta pureza Entre as decisões o meu chamado é amar Que chovam rosas sobre a terra Uma graça alcançada a tudo Que a encontrar